Estamos aqui no lugar que provavelmente os incas tiveram aqui, porque aqui existem várias descrições dos incas, desde os buracos das bacias dos incas, ok? E mais alguma evidência, e tem muitos sinais, aqui existem muitos sinais das bacias dos incas, as ruínas dos incas, e depois disso, antes teve também as antigas civilizações aqui, e provavelmente depois que vieram alguns incas, ou tiveram aqui, os indígenas e os jesuítas faziam também daqueles buracos, bacias, faziam suas comidas. Esse lugar é muito incrível, é muito tenso, é curioso, é bonito. Me acompanhe nesta aventura do Borinho, ok? Vamos lá, vamos começar neste serro, onde tem muitas pedras com formatos de animais, ok? Então nós vamos chegar agora neste serro, com umas características muito estranhas aqui, neste lugar. Pode ver que aqui, aqui onde estou já, nós encontramos aqui também um tipo de um disco voador aqui na chegada, porque ele é muito estranho. Nós vamos subir aqui para ver. Ele parece um formato de um disco voador. Vamos chegar aqui perto para ver. Ele é totalmente redondo, e olha para te ver o que temos aqui, o que achamos. Interessante também, aqui já dá para ver os buracos, as bacias, as bacias dos incas. E também pegadas, pegadas estranhas neste lugar aqui. Aqui mesmo, uma pegada muito grande, com o dedo, com o dedo aqui, parece um dedo, e aqui está uma pegada de algo gigante. Neste lugar aqui, estranho. Então vamos, vamos agora, vamos, deixamos então esta rocha, tipo uma nave. Vamos lá, penso aqui, outra, outra, é diferente um pouco aqui, pode ver. Então não vamos começar por onde? Vamos aqui, vamos chegar aqui, aonde nós encontramos este ferro, um vale, vale dos incas. Mas, este aqui é um, além de ser um vale, olha que tenso isto aqui, olha, aqui é onde eu fui me meter. Então estamos chegando. Aqui, olha aí, aqui, estamos chegando. Há um momento que a gente vem chegando aqui, já encontramos panelas dos incas, aqui, olha. Aqui neste lugar aqui, se encontra todos, redondinho aqui, olha, que é a parte dos... aqui, olha aí, e tem aqui para baixo, tem muitas descrições em pedras, pode ver, olha, aqui, olha, as pedras todas trabalhadas aqui, com as descrições dos incas. Mas é muito importante isso aqui, porque aqui, além disso, tem ruínas parecidas com as do Inca. Nós estamos chegando agora, em um lugar muito incrível, que são formatos estranhos de ruínas dos incas. Mas, o que me chama a atenção é essa rocha em formato de um sapo. Olha para vocês verem, um sapo. Interessante, que se tu andar por aqui, tu vai ver que é um sapo. Lá atrás, as ruínas dos incas. Vamos chegar mais aqui perto, chegando perto do sapo. Um sapo, verdadeiramente um sapo. Olha ali, praticamente é um sapo. Bom, aí, além disso, nós encontramos várias outras ruínas, com muitos... Olha ali, olha essa aqui. Mas, o mais importante, essa aqui parece uma outra nave. Uma nave... Parece uma nave... E aqui nós notamos que em todos os lugares tem uns buracos. Algumas pequenas descrições com furos nesta rocha. Ali parece uma concha. Uma concha que parece que foi feita para os incas. Ou... Olha ali, nos sinais ali, aquela rocha. Essa rocha, ela é... Dizem que antes... Civilizações antiga das Américas, viviam aqui. E depois, os índios. Vocês podem ver que aqui, várias descrições, que parece que fizeram com uma concha... Tiraram... Tiraram a rocha. Olha aqui, olha que interessante... Um sol, tipo um sol lá... Alguma coisa... Descrições... Nos chamou muito a atenção... Foi esta... Esta ruína... Dos incas. Geralmente, buracos. Foi feito muito buracos. É... Esta... Ruína... Dos incas. Que são pedras sobre pedras. E aqui... Vocês notam que... Caiu uma parte. Uma parte. Uma parte de... Uma rocha. Interessante... Parece um... Tênis. Com calçados. Olha aí. Muitas descrições. Eles têm formatos... Diversos. Olha que coisa impressionante... Essas descrições aqui. Bem... Vamos de novo... As ruínas... Mas o interessante de tudo isso... Que dá para ver... Onde aparecem as ruínas... Tudo em formato de alguma... Nave. Todas parecidas... Aqui... Parece um... Outro disco voador. Lá... Outro. Aqui... Uma... Ruína. Interessante que... Ao mesmo tempo... É... Que aqui... Nós encontramos... As bacias... Dos... Incas. Bacias... Dos... Incas. Essas bacias... Vocês podem ver aqui... Interessante... Que há... Muitos... Muitos lugares aqui... Aparece essa bacia... São redondas... Literalmente... Redondinhas... Assim... Olha o formato delas... Impressionante... Como que é... Fizeram... Isso aqui... Então tem vários lugares... Isso aqui faz parte... Olha bem... Ali está elas... E tu olha... Em direção... As ruínas... Ok... Ali parece um... Submarino... Muito estranho... Agora... O estranho mesmo... É aqui... É aqui... Nessa... Nessa... Aqui... 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 Nessa... É... Aqui... Redondinho... Redondinho... São redondos... São... Impressionante... A perfeição... Que fizeram esses buracos... E tem vários lugares aqui... Com esses buracos... Ok... Então... O que me impressiona bastante... É... Esses... Buracos... Perfeitos... É... Literariamente assim... Dinâmico perfeito... É uma... Uma coisa... Parece que uma máquina gigantesca... Chegou aqui... E fez esses buracos... Ok... Então... Entre essas ruínas... Vamos... Mais uma vez... Os buracos... Tchau... Tchau...